Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o Tintar, que porra Se me chama é tipo um convite de festa Certeza que eu vou brotar E com a bunda me chama, tá louca pra ir pra minha cama Então joga que eu vou pra minha até vou te sarrar Vou te botar, mas com calma não vou machucar Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar É que eu vou te botar, vou te socar Mas com calma não vou machucar Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar É que eu vou te botar, vou te socar Mas com calma não vou machucar Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar, penetrar, penetrar Vamos descer pra praia, porra Jet de bandido, chama só siliconada É marchar pro Guarujá A mais de 100 por hora, tá calor, quer refrescar Vai mama no meu E30, com o teto solar Vai mama no meu E30, com o teto solar Vai mama no meu E30, com o teto solar A mais de 100 por hora, tá calor, quer refrescar Vai mama no meu E30, com o teto solar Bailão de favela, ritmo envolvente Toda elas ebola no pico da gloca Na brisa do verde, nunca perco o tempo Se vir na reta, eu estouro Porque a união faz a força Junta nós em vocês todas Que hoje é aglomeração de puta Se me chama é tipo um convite de festa, certeza que eu vou brotar E com a bunda me chama, tá louca pra ir pra minha cama Então joga que eu vou pra minha até vou te sarrar Vou te botar, mas com calma não vou machucar Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar Penetra, penetra, é que eu vou te botar Vou te socar, mas com calma não vou machucar Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar Penetra, penetra, é que eu vou te botar Vou te socar, mas com calma não vou machucar Mas se fala que você aguenta que eu vou penetrar Apenas, apenas